Estamos aqui na Siretran de Rolim de Moura e eu estou ao lado do chefe da Siretran, João Batista, trazendo informações a respeito do trânsito aqui na cidade, alguns acidentes com vítimas fatais, mas em vias que são sinalizadas, sinalizações horizontais, verticais. A gente vê, infelizmente, que é o ser humano a causa de mais diversos acidentes, João Batista. Realmente, o Detran de Rondônia está com uma preocupação muito grande quanto aos sinistros de trânsito que vem acontecendo, mais precisamente o nosso caso aqui de Rolim de Moura. Muita gente reclama do poder público, seja da administração, municipal, muitas vezes fala da sinalização, mas não, gente. Já está comprovado e todos aqui já sabemos que a maioria, em sua maioria, os sinistros de trânsito, estão acontecendo pelo fator humano. O comportamento do condutor aqui de Rolim de Moura tem que mudar. Nós, como o Detran, estamos trabalhando firmes na educação de trânsito, priorizando a educação nas escolas, nas empresas privadas, nos órgãos públicos. E eu fico feliz que muitas empresas aqui de Rolim de Moura estão nos convidando para dar palestras para seus colaboradores e é muito importante para contribuir com o trânsito mais seguro. Um dos deveres do Detran, além da fiscalização e engenharia de trânsito, é a educação de trânsito. Pensando nisso, nós temos parcerias com várias empresas privadas do município, bem como as secretarias estaduais, a Estadual de Educação e a Secretaria Municipal de Educação também, atuando nas escolas municipais, no âmbito de Rolim de Moura e do Distrito de Nova Estrela, também atuando nas escolas estaduais, levando a educação de trânsito para as crianças, desde a primeira infância, que são nossos futuros condutores. Nas entidades privadas, a convite das mesmas, preparamos ali, demandado ao tema que eles solicitam, uma palestra educativa voltada para o trânsito ou para a faixa etária de seus colaboradores. Temos aí exemplos de frigoríficos aqui em Rolim de Moura, superiores a 800 trabalhadores ali. Então, essa semana passada mesmo, a equipe de educação aqui da Siretran esteve no frigorífico Minerva, onde fizemos ali uma simulação de sinistro de trânsito, onde na entrada os trabalhadores puderam passar por aquela cena e, de certa forma, trazer uma reflexão como está sendo a nossa ação no trânsito, o nosso dia a dia, o nosso comportamento para com o trânsito mais seguro. O DETRAN está fiscalizando as atividades de ensino dos CFCs do Estado, das autoescolas, para que possam oferecer um ensino melhor aos primeiros condutores, ou seja, aos jovens e até mesmo adultos, que estão fazendo ali as aulas de habilitação para que possam estar num trânsito, não aquele trânsito de antigamente, mas num trânsito adaptado para a situação atual em que vivemos. Com o aumento da frota de veículos e o poder público tem que se readequar também para suportar esse aumento excessivo da frota. Correto. Um outro tema, talvez, um dos pontos mais frágeis no trânsito é a questão dos motociclistas. Estão praticamente de 10, 8, 7, eles estão envolvidos. Tem um olhar diferente para eles? Campanhas? Isso mesmo, Edu. O Rolim de Moura é o município, no estado de Rondônia, que mais possui motocicleta. Proporcionalmente, ele está em primeiro no ranking. São 50 mil veículos na frota, sendo estes mais de 30 mil motocicletas aqui em Rolim de Moura. Consequentemente, os índices de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas são maiores. Pensando nisso, o Detran de Rondônia criou uma ação educativa denominada Duas Rodas, Uma Só Vida, onde são abordadas, nesta ação, somente motocicletas, onde algumas infrações de trânsito ali são substituídas por uma palestra voltada para o trânsito. Ou seja, o condutor, naquele momento, está com documento irregular? O senhor tem a possibilidade de trocar essa infração de trânsito, que, consequentemente, se resultaria em uma remoção do seu veículo, por uma palestra educativa de 5 minutos. E, graças a Deus, a maior parte dos usuários tem adotado, tem aceitado, e, naquele momento, a gente entra com uma palestra de trânsito voltada, principalmente, para a velocidade nas vias urbanas. Com imagens de John Fujioka e do Félix, para o jornalismo da SIC TV.